E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Olha como é gostoso pra gente que apresenta o Shop Tour poder chamar você aí de casa pedir pra que você se interesse, levante do sofá e venha até aqui a Vale Sul Chevrolet pra ter aquele atendimento personalizado, diferenciado que você merece e sem falar na negociação Olha, o Walker tem uma condição pra te falar no Agile de taxa de 0,79 Isso é uma maravilha né Walker, que oportunidade Uma taxa sensacional, 50% de entrada, saldo em 36 vezes Esse carro nós temos a pronta entrega, ele tá muito lindo Já são modelo 2013, vale a pena vir até a nossa loja Nossa equipe está preparada pra lhe atender Me chama na mesa, nós não vamos perder negócio Na avaliação, em tudo Conte comigo Olha, o Walker não tá aqui pra brincadeira Ele é o novo gerente de vendas e ele está te esperando Pra que você venha com toda a sua família Se programa, vem até aqui em São José dos Pinhais E dê uma chance pra que eles possam mostrar pra você Não só o Agile, mas todos os modelos Você vai se surpreender com a negociação Com o atendimento que vai ser dado, certo? Aqui é Avenida das Torres 1440 Telefone também, Walker 3819900 Liga e já vai reservando o seu carro Porque é aqui que você vai fazer negócio, vale a sua Vem pra cá